Oi pessoal, hoje é dia 2 de reforma e eu vou mostrar pra vocês esse jardim aqui de trás. Mas eu vou mostrar o processo pra vocês. Esse jardim foi inspirado nos jardins mediterrâneos, que tem como elemento principal as pedrinhas. Esses seixos que compõem a maior parte dos pisos. Esse seixo, ele funciona como um piso, então você pode utilizar essa área pra qualquer coisa. Colocar bancos, colocar uma lareira e fazer dali um cantinho. Uma característica muito legal desse tipo de jardim é que eles são jardins muito sustentáveis, porque a gente tira boa parte da vegetação, da grama e coloca um elemento que não precisa de rega. E a gente trabalha a vegetação em volta deles. Geralmente a composição é com uma vegetação que também seja pouco exigente em água. Esse é o conceito de jardim mediterrâneo, uma extensão da sua casa com baixa manutenção. Pra fazer isso, a primeira coisa é colocar uma manta drenável. Essa é uma manta do tipo bidim. Ela tem duas funções. A primeira é não fazer o seixo ficar sujo, porque a terra é muito vermelha. E a segunda, ela diminui a tensão superficial de cada seixo, distribuindo melhor o peso. A função de todo jardim, além de deixar a casa linda, é ter uma funcionalidade. No caso, como a gente vai colocar o seixo em tudo, a gente se preocupou em deixar essa área, que é a entrada do tonel de captação de água da chuva que fica enterrado no solo, a gente quer deixar isso separado do resto dos seixos, pra quando precisar fazer manutenção, não ter que tirar todo o seixo. Porque se a gente tivesse que tirar todo o seixo, também não seria nada sustentável. E pra fazer os canteiros em volta desse seixo, é importante trabalhar bastante o solo. Nesse caso, a gente colocou pra três carrinhos de terra vegetal, uma de areia, pra ajudar na drenagem do solo. E espalhar isso no canteiro, pra receber as plantas que a gente vai colocar aí no local. As plantas que a gente escolheu se chamam agapantos. Agapantos é uma planta africana, tropical, e ela se deu super bem aqui no Brasil. Tanto em lugares mais secos, como aqui em Brasília, quanto em lugares mais úmidos, no sudeste, no sul e norte, nordeste, ela se dá super bem. E ela é uma planta de baixa manutenção. Quando a gente tira o gramado de um jardim, a gente pode dizer que é um jardim de baixa manutenção. Quando a gente trabalha maciços de vegetação como esse, a vegetação em si já tem uma manutenção muito mais baixa do que o gramado. E quando for trabalhar o maciço, é importante colocar todas as plantas num distanciamento uniforme, pra que não haja um aglomerado de plantas em um lugar e um vazio em outro. No caso, eu utilizei um palmo, que dá mais ou menos 15 centímetros. E coloquei uma fileira com quatro e outra com três. No caso, sempre uma preenchendo o espaço vazio da outra, pra que o canteiro não fique retilíneo e sim orgânico. E é muito importante depois enriquecer um pouco com o muchiminhoca. A proporção que eu faço é de 100 gramas por metro quadrado. Nesse outro canteiro, em que eu vou repetir a mesma vegetação, pra dar aquela ideia de uniformidade no jardim, como o solo tava muito mais vermelho, mesmo depois de colocar a matéria orgânica, eu resolvi colocar um pouco mais de humus de minhoca antes de receber a vegetação. E depois eu coloco mais de novo, pra que a vegetação se desenvolva bem e não sofra com a acidez do solo vermelho que tem aqui no cerrado. Como ponto focal desse canteiro, eu escolhi utilizar a orquídea bambu. Essa é uma planta que atinge até 4 metros de altura e ela vai dar essa altura que a agapantus não alcança, porque a agapantus é uma planta que chega a 60 centímetros de altura. Então, quando ela estiver bem desenvolvida, ela vai ficar bem cheia nesse canto. E eu sempre gosto de trabalhar em forma de triângulo. Quando vocês ainda não viram o vídeo que eu faço a parte da frente do jardim, eu explico melhor sobre isso. E assim o jardim começa a tomar forma. A parte que vai receber o seixo já está bem linear e os canteiros já estão formados. Agora é a hora mais pesada, a de colocar a pedra. A gente colocou 5 centímetros de seixo. Não precisa mais do que isso. Com 5 centímetros dá pra cobrir totalmente a manta e nada vai aparecer. Se vocês notarem, antes era uma área muito pouco utilizada, não tinha apelo nenhum e vontade nenhum dos moradores utilizarem essa área pra qualquer coisa que não fosse entulhar coisas. Com uma reforma simples, com alguns conceitos paisagísticos interessantes, cabem no estilo de vida dos clientes, eles conseguiram mais uma sala ao ar livre. A gente colocou uma lareira pra já deixar aquele espaço delineado pra um uso noturno ou uso que seja em qualquer hora do dia. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas ideias possam servir pra vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau!